Eu gosto quando brinca com meu pau E faz ele crescer E faz ele crescer Vim aqui, boca sensacional Mas não vale borde Mas não vale borde No ritmo dolo Só mexe o bum bum Vai mulher, mexe o bum bum Vai mulher, mexe o bum bum Mexe o bum bum Isso aqui não é macumba Não se assuste, só mexe o bum bum O DJ solta o tambor, o tambor, o tambor Ela vai empinar pra tu, ela vai empinar pra tu Eu quero é Eu quero é Putaria, putaria no ritmo do lodo Aê maninho, tu tá maluco? Ei, 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 eu tô do oço DJ, 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 da aula, pincote grosso Eu gosto quando brinca com meu pau E faz ele crescer, e faz ele crescer A dovinha que boca sensacional Mas não vale morder Mas não vale morder No ritmo do lodo Tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo Vai morder, mexe o bumbum Vai morder, mexe o bumbum Vai morder, mexe o bumbum Mexe o bumbum Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum O DJ solta o tambor, o tambor, o tambor Ela vai empinar pra tu, ela vai empinar pra tu Eu quero é cu Eu quero é cu Putaria, putaria no ritmo do lodo Do...